A parte onde o Max entra na favela em Max PN3, sem dúvidas, pra mim é a parte mais foda do game. Com uma trilha sonora incrível e uma ambientação que não deixa a desejar, fica muito legal acompanhar a trajetória. Bora lá conferir essa entrada. Com uma lembrança que eles tentam obter, com coquetéis, helicópteros, partias e linhas ablou, como rich fools, o mundo todo. Eu estava um dia sem a saça pela primeira vez em anos e sabia que eu ia fazer um hangover sent directo da Mãe Nature. Uma da quente, sem fé, tudo que fala mente, fundo do poço, o dono da docente, amor, busquente, pulsão, volante. Eu não tinha ideia de onde eu ia, então eu decidi ir para a parte da partida que parecia que estava rancando. Ou seja, algum outro foda que chegou lá antes e agora estava sendo sacrificado. Eu tive melhores ideias, mas também tive melhores ideias, como aceitar esse trabalho no primeiro lugar. E aí, gringo? Eu me amarro nos estates. Você precisa de ajuda, senhor? Aham, falo sim, sem problema. Todo mundo é fluente, né? É isso. Jesus. Aqui, vamos lá! Pelo menos eu encontrei a guia-toura. O que eu vejo, há dois tipos de pessoas. Os que passam suas vidas tentando construir um futuro e os que passam suas vidas tentando construir o passado. Por muito tempo, eu já estava ficando entretenido. O que eu estava ficando realmente fazendo, caminhando lá com o meu cabelo de cabelo e uma caminhada ridícula? Eu estava lá para fazer algo de certo? Ou eu estava apenas usando uma situação desculpada para me enxergar, acertando alguma desesperada delusão, controle? Talvez os dois foram mais de mão em mão do que eu queria admitir. Oh, papai, eu vim devolver o seu sorriso para ela. Leve e solta pra cantar. Nunca esquecer como sua paz é verla. Vai, 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 vai. I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, in these places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly undercover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. What do you need, guys? What do you need? I called you here, bitch. Easy, pal, easy. Ah, então, você é americano de merda. Look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro. Ah, desculpa, amigo, por favor. Passa tudo que você tem, viado. Pega o dinheiro dele, pega o dinheiro dele. Ah, relogião, hein? Passa aqui. Dá logo. Dá logo. Da puta. Valeu, mano. Bem-vindo à favela Nova Esperança. Agora não, fora da... All things considered, I was going to have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle income ass kickers who protected the rich by shooting kids like them. É isso aí, jovens. Mais um trechinho do Game Max Payne 3 pra vocês. Não esquece de deixar aquele like. Se não tá inscrito no canal, se inscreve que a gente tá crescendo aí. E eu conto com a ajuda de vocês pra fazer o canal crescer mais. Até a próxima, então. Valeu, fui.